Olá, bom dia, salve, salve! Graças a Deus, hoje é sexta-feira! Vá lá seus estatueta do Oscar! Estamos começando mais um Rolê ICL na manhã desta segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Olá, meus anjinhos, como estão vocês? Como foi o fim de semana? Descansaram, dormiram, não abusaram? Talvez seja um pouquinho mais duro. Espero que sim, e espero que vocês estejam com energia renovada para esta segunda-feira, para esta loucura que é o Rolê ICL aqui transmitido ao vivo nos canais Eduardo Moreira, ICL Notícias e também no meu Twitter. A partir desta semana, vamos falar muito sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo e principalmente as repercussões da internet das loucuras que aconteceram. Vamos falar sobre o Oscar 2024, que teve, obviamente, componentes políticos, como sempre tem. Vamos falar sobre o depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal nesta segunda-feira. Mauro Cid pode botar tudo a perder na sua delação premiada se a polícia entender que ele está mentindo, está escondendo coisa. A delação premiada de Mauro Cid autorizada pela justiça pode babar, pode dar errado. Vamos falar sobre um brasileiro eleito deputado em Portugal pela extrema-direita por um partido anti-imigração. É isso mesmo. Vamos falar sobre a pesquisa aqui em São Paulo. Coloca Ricardo Nunes empatado com Guilherme Boulos. Meu Deus do céu. Vamos mostrar candidato no Maranhão distribuindo mortadela para eleitor. É uma loucura este país. Mas graças a Deus tenho ele, que é minha boia de salvação no meio dessa loucura, Guilherme Bessa. Bom dia, tudo bem, Gui? Então, primeiro eu estou sem câmera aqui, né? Por que desistiu? Parou de funcionar. Tá bom. Estou puto hoje também. Trabalhei até tarde. Eu vim fazer o desperta hoje. O Demoro não traz um misto quente para nós. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Um beijo para todos. Aqui vai minha mensagem do dia. Que o Vitinho pediu para eu passar aqui. Descanse em paz, Jack Chan. Ele não morreu. Mas como na China agora é noite, ele deve estar dormindo. Eu consegui ouvir a risada do Vitinho no fundo. Só o Vitinho acho isso engraçado. Mas a gente respeita. Bom dia, Guga Noblar. Tudo bem com você? Dormiu bem, meu anjo? Dormi, dormi mais ou menos. Eu estou com o pescoço travado aqui. Eu não consigo virar para o lado esquerdo, que é o lado que eu costumo virar mais. Não consigo. O pescoço, olha, para aqui. Dormi um pouco, não sei, numa posição que, enfim, travou tudo. Mas... Posição foi essa que você... Posição só de ladinho. De ladinho. De ladinho. De ladinho é gostoso. A de ladinho. A famosa de ladinho. De ladinho é uma delícia. A Luciana Alves falando aqui. Wilton, encontrei na passeata na Paulista Sexta. Manda um beijo para a minha pequena Júlia. Um beijo, Luciana. E um beijo para a Júlia. Duas fofas. Inclusive, encontrei muita gente que curte rolê ICL aqui, viu, Guga? Na sexta-feira teve ato pelas mulheres aqui em São Paulo. No Dia Internacional da Mulher. Encontrei muitos fãs do ICL. E principalmente para muitos fãs do rolê. Então, um beijo para todos e todas. Inclusive, os que eu encontrei. Desculpa. Você estava falando uma coisa séria. Eu estava falando. Me arrependi. Beleza. Depois você fala. Vamos para a nossa vinheta, Paulista. Está pegando fogo. Wilton, estão perguntando aqui se o Guga dormiu de casulo. Você sabe, Wilton, o que é? Como é de casulo, Guilherme? De casulo? Explique. Você sabe como é, Guga, de casulo? Como é que não cessa a posição? Conta aí, Guilherme. Conta. Está no Kama Sutra. Não vai contar? É de conchinha com a largada dentro. Que isso. Vamos falar de assunto sério nesse programa. Porque esse programa não é só putaria. Nós também falamos de assuntos sérios. Vamos falar sobre dois eventos importantes do Guga que ontem movimentaram o planeta Terra. O primeiro, mais importante, webinário da Maria da Penha, que aconteceu aqui no nosso sério. Webinário. Webinário, segundo o Guga Noblá. Baita evento. A gente vai falar sobre ele mais para o final do programa. onde o Edu entrevistou a Maria da Penha. E aí tivemos um debate aqui com a nossa querida Vivian Mesquita, com o Edu, com a Manuela Dávila, com a Eliana e com a Márcia Tiburi. Eliana Santos Cruz. Aqui no nosso programa falaremos sobre esse evento mais tarde. E agora falaremos sobre outro evento menos importante do que a nossa aula com a Maria da Penha, que é o Oscar 2. Se vocês testaram esse negócio aí, nós vamos perder o canal. Vamos lá. Ah, nós ontem tivemos a cerimônia de entrega do Oscar, Guga. O Oppenheimer ganhou mais estatuetas, né? Ganhou sete estatuetas. Porque, assim, os Estados Unidos fazem assim. Eles inventam a bomba, fazem a bomba, jogam a bomba, matam pessoas e depois ganham prêmios com o filme sobre a bomba. Que é o que os Estados Unidos fazem. Mas, um dos discursos que mais chamou a atenção na cerimônia do Oscar ontem foi desse que vocês estavam vendo ali, do Jonathan Glazer, que é o diretor do filme Zona de Interesse. É um filme muito bom. Inclusive, assistam a este filme. Não sei se está mais nos cinemas, mas depois você assiste aí no Pirata, compra DVD no Camelot, que vocês vão assistir. É um filme alemão que conta a história da banalização da barbárie em Auschwitz. Ele retrata os... O que é isso? É espírito, Guilherme? Quem que está falando aqui? Não, o Google mexeu no microfone. Ah, beleza. O filme aborda a banalização da barbárie ao retratar os comandantes do campo de Auschwitz. Um general nazista mora com a família do lado, vizinho de um muro, com o Auschwitz no campo de concentração. E aí, o Jonathan Glazer falou que... A gente não vai poder mostrar o vídeo por motivos de... A gente perde o canal. Mas que a obra fala de desumanização, como o que acontece agora em Gaza. Nosso filme mostra a desumanização no seu pior. Ele moldou o nosso passado e o nosso presente. Agora estamos aqui. Homens que refutam a judeidade e o holocausto sendo sequestrados por uma ocupação que tem causado conflitos para tantas pessoas inocentes, sejam vítimas de Israel ou do ataque em curso em Gaza. Todas as vítimas dessa desumanização, como nós assistimos. Importante falar, né, Guga? Ele que é judeu, falando sobre... Ele traça esse paralelo, inclusive, foi o que o presidente Lula fez, sendo muito criticado, né? Esse paralelo entre o holocausto, né? Entre a desumanização das vítimas do holocausto, né? Os judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, com o que está acontecendo nesse momento em Gaza. Pois é. Vamos ver. Vamos chamá-lo agora de antissemita. Mais um judeu que se levanta contra esse governo fascistóide, que está, sim, massacrando o povo palestino de Gaza. E precisa, claro, de quem tiver microfone, quem tiver holofote, quem tiver na manchete dos jornais, precisa usar o seu espaço para, de alguma maneira, se levantar contra isso. Para cobrar que as nações tentem, de alguma maneira, frear esse impulso aí do Benjamin Netanyahu, essa guerra que já não tem justificativa nenhuma, que virou carnificina, que virou genocídio, na visão de muita gente, inclusive, desse diretor, que é judeu e que fez um filme exatamente que se passa no período do holocausto e que banaliza o ódio, uma família que estaria, de alguma maneira, banalizando aquele terror que acontecia em volta deles, como se pudesse viver uma vida normal. E ele acha que esse momento é um momento parecido com aquele. Ele faz um discurso, inclusive, que lembra o do Lula. Dá para fazer um paralelo com o do Lula. Então, parabéns. E quero ver se alguém vai chamá-lo de antissemita. A gente, só o meu amado Guilherme Bessa fez uma correção aqui, o filme é uma coprodução polonesa e inglesa. É, polonês. Jonathan Glazer é inglês, inclusive. Mas fica o registro, não é uma produção alemã, mas... Baita filme, assistam. Zona de Interesse, um dos grandes premiados. Eu fiquei puto com esse Oscar porque achei que o Oppenheimer ganhou coisa demais. Eu queria que o meu Pobres Criaturas, que é genial, tivesse vencido quase tudo, mas tá bom. Ganhamos lá quatro Oscars, inclusive com a Emma Stone, que estava espetacular nesse filme. Mas ainda falando sobre Oscar, Guga, e sobre Israel, sobre Palestina, sobre esse conflito, tem um amigo meu que foi lá no Congresso e conversou com deputados sobre essa questão. O meu amigo Guga Noblá, conhece? Vamos ver aí como foi. Acho que ouviu falar. Já ouviu falar? Vamos ver como é que foi essa visita do Guga falando sobre Israel lá no Congresso. Os ataques de Israel contra a faixa de Gaza já mataram mais de 30 mil pessoas. Muita gente já classifica essa guerra como genocídio. Quem adora dar pitaco sobre o conflito entre Israel e o Hamas é esse pessoal aqui do Congresso Nacional. Mas será que eles sabem minimamente do que estão falando? Quantas pontas tem a estrela de Davi? Vamos lá. Chico é nerd. Mais um nerd. Paulinho. Paulinho da força. A gente está falando agora da guerra em Israel. É um assunto sério. É um assunto sério. E aí? Essa guerra ainda é justificável? Bom, guerra nunca é justificável, né? Epa, não está conversando com ninguém do Hamas aí não. Não, não. É o Hamas aí não. É o Hamas não. É só gente boa. Qual é o nome do primeiro ministro de Israel? Pegadinha. Natanael. Como é que é o nome dele mesmo? Natanael. Grande Natanael. 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 Tem Natanael também. Natan. Qual que é o nome dele mesmo? Todo mundo aqui esqueceu. Eu não quero saber do nome. Eu quero saber é que eu defendo a paz. Natan. Natan. Não é Natanael não. Estou zoando. Estou zoando. É quase. É Netan. 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 Tô claro pra ele ali. Tô claro pra ele. Cinquantinha aqui porque eu dei a dica. Cinquantinha. Cadê o dinheiro? Eu já sei até a opinião do Chico sobre isso. Olha a bandeira. A bandeira do Brasil. Chico, por prazer, eu tomo um monte de chá de cadeira. E se fosse a bandeira de Israel? Essa é a questão. Tem uma estrela ali no meio da bandeira de Israel. É a estrela de? Davi. Davi. Porque aqui é evangélico e sabe. Estrela de Davi tem quantas pontas? Quatro, três, dois. Responde aí. Ninguém lembra quantas pontas tem. Estão sabendo bem. Não sabem nada. Chico, pô. Está me tirando, né? Eu estou zoando, Chico. Só me dá... Olha, a galera está errando. Estou perguntando quantas pontas tem a estrela de Davi. Adoram falar da guerra. Israel, Ramaz. E não sabem responder quantas pontas tem a estrela de Davi, Chico. Estrela de cinco pontas. Quatro estrelas do Cruzeiro. E a de Davi? A de Davi tem quatro. Tem quatro. O que é isso, Chico? Está de sacanagem com a minha casa. O que é isso? Quantas pontas? Claro. Finalmente... Cinco pontas. É um pentagrama. Deputado, estamos em cinco pontas. Finalmente. É o Ica. Primeiro, ninguém acerta. Obrigado. Todo mundo esqueceu. Até você, Chico. Seis pontas. Seis pontas. Eu dei três chances só porque o Chico é o meu par. Bom, o Chico é da turma. Chico acertou. Passou no teste. Os outros foram retornados. Grande Chico. Guga, o pessoal não mancha muito lá, aparentemente, né? Sobre Israel. O pessoal gosta muito de defender Israel, né? Isso o pessoal gosta bastante. Agora, sobre Israel mesmo, ainda bem que você não perguntou coisa mais complexa. Capital, quem que faz divisa. O presidente, então, que não é o Netanyahu, não é Natanael o nome dele, né? O Herzog. É, esse aí, ainda bem que você não perguntou, que aí ninguém ia saber mesmo, né? Eu fiz umas perguntas bem café com leite, assim. Aquelas coisas que todo mundo entende e sabe e pensa, putz, se ele não responder é porque ele não lê nada. O Chico realmente me surpreendeu ele ter errado. O Chico achou que eram cinco e depois quatro. Então, enfim, o Chico a gente sabe que lê sobre todo esse assunto, sobre esse tema. É um cara que tem conteúdo, mas errou também. Só que eu peguei leve, claro, eu peguei leve. Mesmo assim, vocês viram que o resultado não foi satisfatório. E agora, ainda mais que essa galera não imagina, né? Que Israel tem aborto legalizado, casamento gay e maconha. Se o pessoal diz qual, o pessoal vai abandonar Israel? Será, Guga? Eu teve um ou outro que eu até falei disso lá. Vem cá, se vocês acham que Israel é um exemplo, os evangélicos acham que Israel serve de exemplo, Então, por que não segue o exemplo de Israel na questão do aborto? Na questão do salário igual entre homem e mulher? Na questão dos direitos dos LGBTQIA+. Por que a gente não segue os passos deles? Aí os caras ficavam na... Não, não, aborto aqui, não. Aquele papinho de sempre. Eles só querem seguir Israel quando é nessa questão do Benjamin Netanyahu, pelo jeito. Na questão reacionária de Israel. Na progressista, eles não querem. A Gabriela Peruso falou que o Guga tá com dor no pescoço porque bateu cabeça no show do Sepultura. Se eu sou de drag, a gente chamaria Bate-Cabelo. A Luciana Alves e a Suelen Ferreira comemorando o Guga de volta ao Congresso. Nós também comemoramos. É um conquista do rolê ICL. A Graziella Vivas dizendo que o pentagrama é o símbolo da bruxaria, né? É o símbolo dos wicans, né? Os wicanos. O Flávio diz que são três pontas agora porque o Gado roubou o outro triângulo. E o Tiago Cepeno, me cagado, eles achavam que Israel era cristã, né? Seguindo essa premissa, vai ver que é essa mesma coisa aí. Além disso, Guga, só pra complementar o tema do Oscar, ainda voltando ao tema do Oscar, vários artistas também usaram... Diz, Guilherme. Estão pedindo pra Guga, quando for no Congresso, fazer com a camisa da bicicletinha, pô? Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Vou fazer. É porque no... É, pra entrar ali no Salão Verde, que fica em frente ao plenário, só pode de terno. Tem uma burocracia só nesse ponto do Congresso. Mas como eu tô gravando no corredor que liga o Salão Verde com os gabinetes, que é onde passa mais deputado, ali pode. E aí eu levo as duas roupas também, se for o caso. Eu vou fazer isso aí. Vou gravar de bicicleta. Inclusive, alguém falou aqui que... Cadê o Guga? Cadê a pessoa? Aqui, a Aline Gomes. Guga e sua camisa de motorista de ônibus. Que lindo. Vocês param de reclamar do camisa do Guga. Quando ele troca de camisa, você começa a reclamar. Deixa ele usar a camisa que ele quiser. É sacanagem. Cara, essa aqui tá muito... Agora eu tô vendo. Tá muito mesmo, né? De motorista. Esse azuzinho clássico aqui. Mas tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Além do discurso do Jonathan Glazer, vários artistas desfilaram pelo tapete vermelho com alguns broches. Inclusive, a Billie Eilish, que ganhou o Oscar de melhor canção original. E o Mark Ruffalo, que também concorreu ao Oscar. Ele ganhou o Oscar, não é o Mark Ruffalo? Não ganhou, né? Ou ganhou de melhor? Quem? O Mark Ruffalo? É. Ele perdeu pro Robert Downey Jr. É, perdeu pro Downey Jr. É, tudo Avengers. Isso, Downey Jr. Tá tudo em casa. Olha, e aí a gente tá vendo o Jonathan Glazer e alguém do lado, sei lá se é filho, usando o brochezinho. Esse aí é o broche pelo Cessar Fogo e vários outros artistas usaram o broche da Palestina, como o Jonathan Glazer tava usando o broche da Palestina. Também é importante declaração, né, Guga? Porque o Oscar, ele sempre é uma cerimônia política. Sempre tem impactos políticos. Claro. O Trump ontem, inclusive, usou as redes sociais para atacar o Jimmy Kimmel, que foi o apresentador do Oscar. Disse que foi o pior Oscar da história. Fez um post lá nas redes sociais porque o politicamente correto está deixando tudo chato. E aí o Jimmy Kimmel respondeu, adivinha quem publicou isso na rede social? Obrigada, presidente Trump, por assistir. Estou surpreso. Já não era pra você estar preso? Então, várias implicações políticas ontem no Oscar. Tanto sobre Israel e Palestina quanto o comentário do Jimmy Kimmel ao vivo lá na transmissão do Oscar. Mandou bem demais o Jimmy Kimmel. O Trump provocou e levou. Agora, o que eu fico impressionado é a cara de pau da extrema-direita de querer ficar toda hora jogando esse papinho de que o chato é o politicamente correto, como se o chato fosse os progressistas ou a esquerda. O caga-regra é você, Trump. É você, Olavinho de Carvalho, esses olavistas. Que Deus o tenha. Que eles são tão caga-regra que eles não gostam de carnaval. Eles atacam festa. Eles atacam estudante. Eles não gostam de feminista. Eles não gostam de suruba. Eles não gostam de transar. Eles não gostam de fazer porra. Eles não gostam de usar. Eles não gostam de fumar um. Quem é caga-regra? Quem enche o saco? Quem fica no pé dos outros? São vocês, Trump. É você que persegue professor em sala de aula. É você que persegue estudante. Os caga-regra estão querendo fingir que são descolados agora. Ficam com esse papinho. O politicamente incorreto está deixando tudo chato. Quem deixa tudo chato são vocês, que são os frustrados, que são os come-ninguém, e que são um bando de gente que queria fazer exatamente o que os progressistas fazem. Mas como tiveram uma criação muito caxias e muito cheia de cagação de regra, viraram o que viraram. Pode encher o rabo de cachaça. Esse post, inclusive, foi um post feito na Truth Social, que é a rede social que o próprio Trump criou. Porque foda-se ele usar a rede dos outros, né? Como? Esse post que vocês estão vendo aí do Donald Trump. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil, meu Guguinha. O Mauro Cid vai prestar depoimento hoje na polícia sobre os planos de golpe articulados por Bolsonaro e seus aliados, a escumalha militar que participou dessa tentativa de golpe junto com o Jair Bolsonaro. O Mauro Cid tem um acordo de delação premiada com a PF, que foi homologado em setembro de 23, com o Xandão, o cachorro do Supremo. Mas o acordo pode ser desfeito se o Cid não der mais... Informações aos investigadores. O Cid ficou preso preventivamente por cinco meses antes de optar pela delação premiada. E os depoimentos do Cid já somam 24 horas à Polícia Federal. Guga, o Freire Gomes falou semana retrasada por oito horas. Na semana anterior, o ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, falou também por dez horas a PF. E é aquilo, se o Mauro Cid mentiu, se o Mauro Cid escondeu informação para proteger alguém, ele vai ser preso e vai perder a delação. Não é, Guga? A dona plancha. Pois é, Mauro Cid, é bom ficar esperto. Você poderia, por exemplo, ter revelado aquele vídeo que incriminava e que provava que teve uma reunião entre o Jair Bolsonaro e ministros, em que ele tentava convencer os ministros a aderir a um golpe. Aquele vídeo que vazou foi encontrado no seu computador, Mauro Cid. Por que você não entregou isso para a polícia? Ficou na miúda, a polícia teve que achar. Também não falou sobre aquele grupo lá de combate terrestre, liderado pelo Estevam Teófilo, o outro general golpista. Poderia ter delatado mais essa história desse general que colocou as tropas dele à disposição do golpe. E nada disso foi detalhado, explicado pelo Mauro Cid. Ele fazia parte do grupo do Teófilo, inclusive. O Mauro Cid. Então, por que não falou? Ficou na miúda sobre pontos muito importantes. E agora tem até uma história de que o Mauro Cid teria dito que, entre aspas, nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe. Saiu na Veja. Ontem essa história. Então, como assim nunca tramou o golpe, Mauro Cid? Se você disse que o Bolsonaro se reuniu com ministros, se você disse que o Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas, os três comandantes, apresentou a minuta do golpe, tentou convencê-los a aderir o golpe, o que não quis aderir era o Freire Gomes, isso tudo você contou na delação. Como é que você diz agora que nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe? Então, a gente tem que entender hoje como o Mauro Cid vai se comportar. Ele vai arregar um pouquinho? Ou ele vai acelerar ainda mais do que ele tinha dito? Porque se a polícia, de fato, desconfiar que ele está mentindo, e ele já sonegou informação, se desconfiar que ele está mentindo, vai perder a delação, e mesmo assim, tudo que ele falou vai ser usado como prova. A Graciele Mara falou aqui, o Cid está no beco sem saída, de um lado a milícia, a outra PF. É verdade. Vai ter que ficar ligado. A Paula Wulfi Xandão mora no meu coração, o Detona 2016, muitos estão trancados, que não passam nem sinal de Wi-Fi. E a Júlia Lousada fala, William, usa aquela vírgula do meio delírio, aquela do Xandão dizendo, porra, porra, caralho, pega essa vírgula aí para a gente... Pô, eu usava essa no começo do rolê, o que a galera chegava... E aí reclamava, né? Não, mas... Ai, o Guilherme coloca muito palavrão. Mas no começo do rolê... Pode ser o tu! Mas no começo do rolê, a gente é muito conservador aqui assistindo o programático e agora a gente já deu uma limpada. Vamos fazer experiência de novo, ver se dá. Inclusive, mandar um beijo para os meninos do meio delírio em Brasília, para o Pedro Dautry, para o Cristiano Botafogo. Seu lixo! O Cristiano Botafogo, que ouve o nosso programa. Olha que honra, os meninos do meio delírio. E a gente apareceu no final do episódio dessa semana do meio delírio, da gente falando sobre os autos que a gente usa deles. A gente usa os nossos aqui, mas também usa muitos autos que os meninos do meio delírio usam lá. Então, beijo para Pedro Dautry e Cristiano Botafogo, seus lixos. Mandam muito bem mesmo. Mandam bem demais. Com isso, vamos... Acabou esse quadro? Acabou esse quadro. Vamos falar sobre ela! A Hora do Mugido! Mu! A gente sempre pede aqui no programa, para as pessoas participarem, mandarem seus vídeos, suas sugestões, suas fotinhos, o que vocês quiserem mandar, pode mandar. Quer mandar foto assistindo o Rolê CL? Manda para a gente. Quer mandar vídeo falando sobre qualquer coisa? Manda para a gente, que a gente mostra aqui no programa. Pode mandar para as redes sociais, para o arroba deluca, o William no Instagram, o arroba deluca no Twitter. Pode mandar para o Guga, no arroba Guga NoBai, em todas as redes sociais. E também no nosso Zap Zap, cujo número é 11-988-99-2893. E aí tem gente que segue o que a gente manda. Tem gente que segue o que a gente pede. Se você saísse para jantar, Guga, qual é a última pessoa que você queria encontrar? No rolê, assim. A do rolê? Não, não. A galera do rolê? Não, você saiu no rolê. Saiu para fazer o rolê. Não, esse é o Vitinho, todo mundo sabe, porque aquele rolê é a última pessoa que a gente quer encontrar, o Vitinho. Mas, se você saiu para dar uma volta, para jantar, uma só, mas qual é a pior? Pior. Carluxo, né? A pior é o Carluxo. Desagradável. Tem gente que acharia que é o Jair Bolsonaro. E olha quem é que o Marcos, nosso rolezeiro, foi almoçar, olha quem ele encontrou. Olha lá no fundo, lá. O Jairzinho. O Marcos foi encontrar, foi jantar, e aí encontrou o Jair Bolsonaro. Olha quem está sentado aqui na mesa do lado. Olha o ódio dele. Eu queria encontrar o Bolsonaro para poder ir lá e fazer umas perguntas e dar uma tirada. É óbvio que seria desagradável você estar almoçando e no mesmo ambiente onde você tem o seu prato de comida, você ter na sua frente o Jair Bolsonaro. É claro que é desagradável, porém, é uma oportunidade também. Vamos lá para cima dele. Mas o Marcos não achou tão legal, não. O Marcos mandou ódio para a gente, falou que não queria não ter encontrado o Bolsonaro, mas encontrou, pelo menos tirou uma fotinha e mandou aqui para o Leicele. Obrigada, Marcos. Participem vocês também, mandem para a gente aí seus vídeos, suas fotos, o que vocês quiserem, que vocês acharam legal. Vamos falar sobre extremistas invadindo o show do Tiago Santinelli, Guga. Um vídeo que viralizou bastante nas redes sociais. Dois comediantes extremistas de extrema direita. Eles ficam tristes, se puser entre aspas. Ah, é? Se puser entre aspas, eles ficam brabinhos. É capaz deles atacarem a gente. Aliás, estão me atacando, inclusive, esses vídeos na internet. Cássio Zogro e Abner Dantas invadiram o show do Tiago Santinelli com seis humoristas mulheres na sexta-feira para o especial do Dia Internacional da Mulher. Vestiram roupas com a bandeira dos Estados Unidos, como se fossem super-heróis, para atrapalhar a noite protagonizada pelas comerciantes mulheres. Vamos assistir o vídeo. Estamos aqui caracterizados de meme-lander para salvar a comédia brasileira. Exatamente o nosso plano é ir até o show de Santinelli e amigas e simplesmente levantar, reagir como meme e voltar para casa. Sim, nem outra coisa. A gente não vai atrapalhar no meio do show, né? Porque aí também já é passado demais do limite, né? E outra, não adianta chamar a gente de open mic, não. A gente carrega a cena brasileira das costas. E a gente é bastante descrosto também. Isso é verdade. E aí esses babacas viram que eu estou fazendo show e falaram que vão vir aqui. Ah, vai ver a galera que vai... É a missão deles vir aqui e filmar o show de alguma mina. Santinelli achava que a gente foi lá para gravar o vídeo para fazer live. Não foi a intenção. Era só a gente reagir a uma piada e sair do bar vestido de meme-lander. Então eu peço para vocês não pegar o celular durante o show. Eu estou avisando. Eu vou ficar ali atrás com uma galera e se eu ver alguém levantando a mão com a porra do celular aí a gente vai voar em cima com uma pesada na boca. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Eu estou zoando. Eu estou zoando. Agora eu te amo. Eu não, eu vou me avisar. Como você quer que eu sou pergola? Eu já descobri que meu filho me ama. Como vocês viram, não saiu como combinado. Saiu melhor. Eu gosto. Eu falo tudo. 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 Cuga, esse foi o resto do vídeo. É... O... Tiago Santinelli, um dos organizadores do evento, registrou, né, essa palhaçada feita pelos caras. Uma das coisas que eu mais me divirto é como os caras não têm nenhuma vergonha de usar a estética da extrema-direita. Quem assistiu a série que eles estão se referindo, o Homelander, esse personagem que eles usaram no vídeo algumas vezes, é neonazi, tá? É... Extremista, é... Nacionalista, neonazi. Então, a referência que os caras usam pra fazer esse tipo de coisa é essa. E aí, eles vão pra isso mesmo. É... É, no stand-up a galera segue um código meio que moral, assim, de um comediante e não vai atrapalhar o show do outro. Isso não acontece, não é pra acontecer. E aí, a gente viu esses dois tentando fazer exatamente isso. Exatamente como referência da extrema-direita. E ele... O tipo de piada que eles fazem é a piada que a extrema-direita chamaria de politicamente incorreta, né, chamaria isso de piada, o que também não é. Mas é aquele... Aqueles clichês é... Machistas de sempre, é... De alguma maneira um pouco reciclados, mas eles não conseguem fazer nada de fato de original. É uma coisa... Pra... Pra aquela galera que tem uma cabeça ainda nos anos... Nos anos 80, talvez, dá uma risadinha. Enfim, pagaram um micão. O que eles fizeram é... De alguma maneira é um insulto a um outro companheiro de stand-up deles. Eles não poderiam atrapalhar o show do cara. Atrapalharam. Pagaram esse micão e agora estão chateadinhos porque estão recebendo porrada também pelo que fizeram. Inclusive, estão na internet aí tentando bater de volta e me meteram nessa história só porque eu comentei que eles fizeram essa bobagem. Já vieram até pra cima de mim porque eu falei que eles eram bosoloides e eles estão querendo agora fingir que não são da extrema-direita. A gente não é extrema-direita. Eles são Sérgio Moro, eles não são Bolsonaro, é tipo isso. E eles aprenderam a fazer piada lendo artigo do Olavo de Carvalho, pelo jeito, porque é pra esse tipo de público que eles fazem piada, mas não querem ser chamados de bosoloides. São dois bosoloides clássicos. Em uma postagem antes dessa aí no Instagram, eles fizeram uma piada com todas as aspas do mundo afirmando que daria um prêmio de mulher mais assediável pra outras comediantes mulheres, incluindo a Anicala Bresa. Vocês viram que o Guga tá fazendo pipoca ali durante o... Eu vou tirar porque é a pilha. É a pilha que tá acabando do mic. Então tira, tira, vai. Eu vou montar ele. E aí a gente tem esses dois sujeitos aí fazendo essa palhaçada e antes postaram coisas obscenas. Mais uma da extrema-direita global. O Guga tá ouvindo, você não tá falando, viu gente? A gente vai fazer gestos pra gente se sim ou não. Lá em Portugal teve uma outra coisa que é digna da extrema-direita brasileira, só que a gente tá exportando também, viu Guga? A gente antes... Antes a gente mandava ouro, pau-brasil que os portugueses roubavam aqui nosso. Agora a gente tá mandando extremista. Marcos Santos, de 45 anos, foi eleito deputado pelo partido Chega, o partido da extrema-direita de Portugal. E olha que delícia, Guga. É um partido anti-imigração. Ele é... Sensacional. Eu dou vontade de espirrar. O Ritinho perguntou porque sempre é um calvo. Ele parece uma versão do Daniel Silveira, só que um pouco menos bombado, com um pouco menos de GH. Mas lembra o Daniel Silveira, aquele pateta que está preso, né? Exatamente por atacar a democracia. E ele é dono de uma escola de artes marciais, ex-atletas de artes marciais mistas, conhecido como MMA, né? Ele deixou o Brasil aos 18 anos pra morar nos Estados Unidos e tá em Portugal desde 2009. Tem uma esposa e filhos portugueses. As eleições aconteceram ontem, né? Mais conhecido como domingo. E a Aliança Democrática, uma coligação de partidos de centro-direita, ganhou as eleições. O Chega cresceu demais. Foi de 12 pra 48 deputados. mas é curioso, né, Guga? Como a gente agora nem tá exportando outras coisas, a gente tá exportando extremista, né? Gente de extrema-direita pra outros países. Já exportamos o Jorge Santos pros Estados Unidos, agora exportamos esse aí pra Portugal. O Alain dos Santos, tem o Alain dos Santos também que foi exportado, tem outro que foi pro Paraguai lá, aquele Oswaldo Eustáquio, enfim, a gente tá mandando pra fora do Brasil, o que há de pior mesmo. É uma vergonha também esse resultado da eleição de Portugal, um país que nos últimos anos na mão da esquerda teve resultados excelentes, econômicos, melhores, os melhores nos últimos tempos. E mesmo assim você vê a ascensão da extrema-direita populista. Os bolsonaros de Portugal estão ascendendo. E aí você percebe que não é só aqui no Brasil que o discurso moralista da extrema-direita que vai pra questão de costume, que cria o bem contra o mal, que cria o medo, que cria o discurso de ódio, funciona, né? Porque aqui a gente tá vendo isso também. Aí a melhoria da situação socioeconômica do país e mesmo assim o país dividido, até perdendo um pouco de popularidade neste momento. em Portugal a gente vê a ascensão de um bando de idiota que não tem um discurso político, econômico, mas que tem o discurso de ódio, o discurso do costume e isso funciona até lá. Vou comer você! Vamos ficar acompanhando aí o mandato do deputado de extrema-direita brasileiro, luso-brasileiro, né? Num partido anti-imigração. Vamos ver como é que vai ser o mandato dele. E com isso nós fechamos o nosso Mu, a Hora do Mugida e vamos para ela. Hoje tem muitas, uma setada de notícias. O André Camochina diz nem todo calvo, mas sempre um calvo, né? E muita gente falando ainda sobre os Homelander da Chopin. O André Graziano. Os caras que invadiram lá o show do Tiago Santinelli e das humoristas. A galera estava muito maluca mesmo. É uma maluquice que sabe. Mas enfim, vamos falar sobre ele. Ele que é inelegível, imbroxável e inviajável, Guga Doblar. André Graziano. Não, ele viaja muito. O André Graziano não viaja mais que só o Homem da Cobra. Benjamin Netanyahu mandou uma carta convidando Bolsonaro para visitar Israel. O convite foi anunciado por Bolsonaro em Salvador na última sexta-feira. O ex-presidente revelou que além da visita tradicional, o convite também inclui a oportunidade de visitar o local onde aconteceu a festa de música eletrônica atacada pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Vamos ver o vídeo do Bolsonaro falando sobre Israel. A maioria esmagadora do povo brasileiro está com o povo de Israel. Capitão André, recebi há pouco uma carta do primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que por acaso é capitão do acesso também me convidando para visitar o seu país para que eu vá naquela região do conflito, ou melhor, do massacre, da combatia, a região do terrorismo próximo para o Israel, praticado pelo Hamas contra o Israel. Além dele, foram convidados também o Tarcísio de Freitas, que diz que vai, inclusive, para embarcar dia 18, daqui uma semana. também foram chamados o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador de Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O Bolsonaro fez um pedido para o STF, né, Ele pegou o passaporte de volta? Então, ele fez um pedido para o STF, Guilherme, para isso, para poder pegar o passaporte de volta, porque nesse momento o status do Bolsonaro, Guga, é inviajável, né, que não pode sair do Brasil. Pois é, não é imbroxável, é inviajável, e o Jair Bolsonaro, óbvio, usando isso como palco, como escada, para, de alguma maneira se vender ainda mais para os evangélicos, para os conservadores do Brasil, que apoiam esse governo conservador de Israel. Então, isso para ele, claro, que é um palco também político. Agora, é patético, a gente viu Benjamin Netanyahu convidar o Bolsonaro, porque está convidando o Bolsonaro, mano, está convidando um suspeito de cometer crimes para o seu país, por qual razão? Ele não é presidente, ele está inelegível, ele não tem perspectiva, portanto, de voltar a ter poder político. Por que convidar, portanto, Jair Bolsonaro? Qual que é a lógica disso? A única coisa que o Bolsonaro tem agora é a suspeita de cometer uns três ou quatro ou cinco crimes e tem tudo para cair na cadeia, parar no Chirindró por conta desses crimes. Então, qual que é a razão de convidar um sujeito que não é chefe de Estado, que não é governador, que não é político para Israel? Está convidando criminosos ou suspeitos de cometer crimes agora? O próximo convidado vai ser quem? Vai ser o Fernando de Jumbeira Mar? Vai ser o Marcola? Enfim, não faz sentido. A gente vai ver aí se o STF vai liberar o passaporte do Bolsonaro. A gente acredita que não, mas tem a ver também, né, Guga, com uma narrativa, né? Dizer, olha, eu fui convidado, eu queria ir para Israel, mas fui impedido, a perseguição judicial do STF contra a minha pessoa, muito mimimi, né? Fez só para ter a narrativa, Bolsonaro investigado e suspeito de uma cacetada de crimes, vai usar isso para compor a narrativa de perseguido político. Vamos falar, Guga, sobre uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje sobre as eleições aqui em São Paulo. Ai, William, você vai falar sobre eleições em outros estados? Vou também! Quando tiver pesquisa informação relevante, vamos falar sobre todos os estados do Brasil, as eleições para prefeito neste ano, prefeito e vereadores, mas preocupante, mais ou menos, para o Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes empatou a disputa aqui, segundo o Datafolha, o Ricardo Nunes atual prefeito do MDB e o Guilherme Boulos do PSOL. Os dois aparecem com o Boulos com 30% e o Ricardo Nunes com 29% das intenções de voto. A Tabata Amaral tem 8%, a Marina Helena do Novo tem 7%, e tem muita gente confundindo a Maria Helena com a Marina Silva. Então, inclusive, os próprios institutos de pesquisa já falaram sobre isso. Por isso, talvez, o expressivo resultado da Marina Helena do Novo nas urnas. E o Kim Kataguete... Boa tática essa, hein? É, né? Se você usar uma pessoa com nome igual... Colocar o Gúlimus. Colocar o Gúlimus. Vamos colocar. Deve ter colocado o Lula. Deve ter colocado o Lula a parte do Lula. Lula, lógico. que aí estava na frente. 34% do eleitorado afirmou que jamais votaria no Guilherme Boulos, enquanto 26% jamais votaria no Ricardo Nunes. tem um número positivo na pesquisa que a espontânea, quando você responde sem ouvir o nome dos candidatos, o Boulos está na frente com 16% e o Nunes com 8%. Mas ainda assim é um resultado que acende um sinal vermelho, né, Guga? Parece que a estratégia de colar o Ricardo Nunes com o Bolsonaro deu certo. Era a única coisa que podia fazer na candidatura do Nunes sobreviver. E aparentemente funcionou, né? ator pornô. Ele quer conseguir os votos do Bolsonaro sem conseguir a rejeição do Jair Bolsonaro. Se virar uma eleição que é o que deseja o Boulos, Lula versus Bolsonaro de novo, um representando o Lula e o outro Bolsonaro, por mais que a princípio isso alavanque o Nunes, traga o bolsonarismo para ele e possa elevar a votação nas projeções que são feitas pelas pesquisas, como elevou, isso também tem uma consequência, isso também tem um teto e o teto é bem mais baixo do que o teto do Lula, é o que mostram as pesquisas também. Então, o potencial do Lula trazer votos é maior do que o de Bolsonaro trazer votos. A rejeição do Bolsonaro é muito maior do que a rejeição do Lula. Então, a princípio, o Nunes está herdando só o lado positivo do Bolsonaro, cresceu nas pesquisas, mas vamos ver até onde vai o limite dele e quando que a rejeição do Bolsonaro também vai começar a fazer efeito contra ele, que isso também pode acontecer. Enfim, é ruim, mas é explicável, faz sentido, atraiu o bolsonarismo e daqui a pouco isso pode ter um limite sim, enfim, não sei até onde isso vai, mas claro que acendeu o sinal vermelho na campanha do Boulos, o Boulos tem uma rejeição grande, mas o Boulos é muito mais conhecido que o Nunes, a rejeição do Nunes tem o potencial de aumentar, a do Boulos já está mais ou menos no teto, porque as pessoas reconhecem, já sabem quem é o Boulos, mas enfim, é ruim você ver uma ascensão do bolsonarismo como a gente está vendo, vamos ver até onde vai isso. Ainda que seja um bolsonarismo alugado como é o Ricardo Nunes. Aproveitando que a gente está falando de São Paulo, é uma notícia bizarra que poderia acontecer no Brasil inteiro, como a gente tem visto, é um selo maluco, irmão. Mas a comissão da mulher na Câmara de Vereadores de São Paulo tem 11, tem muitos integrantes, viu, Guga? Sabe quantas mulheres tem? André Graziano. Nenhuma. Zero. Nenhum. Não é transgente. A comissão que trata sobre outros temas também, não é só das mulheres, né? A comissão não tem nenhuma das 11 vereadoras mulheres da Câmara de São Paulo, são 55 vereadores e apenas 11 mulheres. A comissão é composta por André Santos do Republicano, Os Aurélio Nomura do PSDB, um monte de gente, que é o nome das pessoas que não importa. Mas tem gente do PT, do Progressistas, do PSDB de vários partidos. Diz o presidente da comissão e o presidente da Câmara de São Paulo que quem indica são os partidos. E nisso ele tem uma certa razão, né? Porque os partidos indicam os membros das comissões e nenhum dos partidos, inclusive o PT, indica uma mulher para fazer parte dessa comissão. Mas eles já dizem que nesse mês uma mulher vai assumir durante março participação temporária na comissão, mas que depois não terá mais. Temporário. Temporário, só por esse mês. Mas é bizarro demais a gente ver aí. Tipo, essa imagem é muito perfeita. Será que o conceito de mulheres em escolha foi longe demais? Juntamos esse painel de diversos homens brancos para debater sobre o aborto. É mais ou menos isso, né? A comissão de mulher que só homem debate. Esse é o Brasil, né? O Brasil, infelizmente, as mulheres na política costumam ser sempre exceção, não é regra, é raridade. E em qualquer Câmara, em qualquer Assembleia, no Congresso Nacional, essa é a realidade na verdade do Brasil, não só de São Paulo, só tem homem na política. As mulheres entram para fazer cota, basicamente, entram em cota, basicamente, e ainda tem partido que usa o dinheiro que deveria ser reservado para a campanha de mulheres, desviam esse dinheiro, a gente vê vários casos para depois usar em campanha de homem também, elas acabam servindo como laranja só as candidatas e o dinheiro acaba não sendo usado de fato na campanha delas, então, é só mais um retrato da realidade da política machista brasileira. Vamos falar, você aproveitou que você sabia o próximo tema, vamos falar sobre machismo, ontem o técnico Cuca estreou no comando do Atlético Paranaense, depois da vitória 6 a 0 contra o Londrina, o treinador falou pela primeira vez que a imprensa fez um pronunciamento sobre a condenação por ato sexual com o menor, estupro de criança, foi com uma menina de 13 anos, aconteceu em 87 durante uma excursão do Grêmio lá pela Europa, estava entrando uma cidade suíça, a vítima, essa menina de 13 anos foi no quarto de jogadores para pedir camisa e aí ela apareceu depois na recepção dizendo que tinha sido estuprada, os exames todos comprovaram que ela tinha sido estuprada, que tinha sêmen no corpo dela, lembrando, gente, uma menina de 13 anos de idade. A condenação foi anulada no começo desse ano, o Cuca nunca cumpriu a pena que foi condenado lá na Suíça, nem ele, nem os outros jogadores, e o tribunal procurou a Sandra Pafaili, acho que é assim, o meu suíço não está muito bom, para tentar reabrir o caso, mas descobriu que ela não estava mais viva, ela se suicidou porque não aguentou a pressão de tanta violência que sofreu. A gente falou no Enungo, muita gente no chat falando, vocês estão passando pano para o Cuca, hoje o Cuca não tem mais condenação ativa, a condenação foi anulada, devia ter sido preso e devia ter pagado a pena pela qual ele foi condenado lá na Suíça na época que ele foi condenado, hoje não tem mais pena para o Cuca cumprir, agora não dá para transformar o Cuca como um ídolo, ele falou longamente sobre o assunto, muitos jornalistas esportivos que a gente gosta, admira, o Juca Kifuri, o Casagrande, Amelie Lacombe, falaram sobre a fala do Cuca, que foi importante para endereçar esse tema, ele nunca tinha falado na história, o ano passado ele foi anunciado como técnico do Corinthians, ficou um jogo só, foi demitido por conta da repercussão dessa história, não dá para transformar o Cuca em ídolo, ele nunca será um ídolo, para mim, pelo menos, nunca será um ídolo, nunca mais, logo depois que a gente ficou sabendo dessa história, mas é importante falar sobre o assunto, se endereçar sobre violência no futebol contra as mulheres, em especial porque a gente tem o Robinho, jogando futebol na praia aqui em Santos, dando autógrafo, dono de quiosque com uma condenação de oito anos de prisão por estupro na Itália. Pois é, é nojento você imaginar que ele participou dessa violência contra uma criança, praticamente, uma adolescente de 13 anos, é mesmo triste você imaginar o quanto sofreu essa mulher, que era uma menina quando aconteceu isso, e que chegou a se matar por conta, enfim, desses traumas que ela passou, então imagina a vida dessa pessoa como foi, a gente tem que se colocar no lugar dela e pensar no sofrimento dela e da família dela, é triste você imaginar isso, eu espero de fato que o Cuca se sinta mal pelo que ele fez, que ele se arrependa de verdade, que ele se sinta sujo, se sinta um criminoso, saiba que ele foi um estuprador, e de fato se sinta mal por isso, se arrependa profundamente disso, sofra pelo que ele fez, é isso que ele tem que passar, a carta dele foi muito bem feita, de fato, é difícil eu ler um pedido de desculpa e de alguma maneira achar que a pessoa se saiu bem, eu sempre falo, putz, pior do que a encomenda, não devia nem ter ido nessa, mas enfim, ele conseguiu de alguma maneira mostrar naquela carta que pelo menos entende que está sendo cobrado e que tem que ser cobrado e que nunca tinha sido cobrado exatamente porque o futebol é um meio machista, onde se permite esse tipo de violência e que ele agora por estar sendo cobrado quer servir de exemplo para que outros jogadores não cometam o erro que ele cometeu e que ele sirva de fato de exemplo e principalmente que ele sofra porque foi o que ele fez com essa garota, ela sofreu demais, ela morreu, ela se matou e que ele se arrependa e que ele sofra pelo que ele fez. E tem muita gente falando aqui, cadê? Eu sei para o comentário aqui. Lucena Alves diz, Will, o fato de ele ter se pronunciado não significa que ele se arrependeu, me parece que foi só para manter o cara que tentasse redimir. A gente não tem como saber isso, a gente não tem como mensurar se a pessoa se arrependeu ou não, mas falar sobre o assunto já é importante. Assumir que cometeu o crime, assumir que errou, assumir que precisava ter pago uma pena, o que ele não fez, inclusive, mas precisava ter pago, é importante para endereçar esse assunto. A Maria Camargo, a M. Fátima, deve ser Maria, diz que a Margo diz é igual a Maria da Penha, os machos sempre negam, fazem o que querem e não pagam, quando pagam é uma pena. Quem assistiu o ICL ontem viu o caso da Maria da Penha, vamos falar sobre isso no final do programa ainda, sobre a nossa belíssima aula que a gente teve ontem com a Maria da Penha aqui no ICL. Para fechar o nosso... Luca, eu vi que a Júlia falou e tem gente passando pano para o Cuca, ninguém passou pano, pelo contrário, a gente está detonando o Cuca aqui e querendo que ele se arrependa pelo sofrimento que ele causou e dizendo que ele se colocar como um exemplo de alguém que cometeu um erro, que deveria inclusive estar preso por isso, para que outros não cometam, sim, ele tem que se colocar nessa posição, ele está certo em se colocar nessa posição e não é passar pano dizer isso. É, a gente está chamando o cara de literalmente criminoso, eu não sei como isso é passar pano. Mas, vamos falar sobre... É absurdo e a gente precisa continuar acompanhando para ver se realmente o Cuca vai... Ah, desculpa, mas a Júlia está dizendo que não sou eu, não sou eu. Tem gente no chat passando pano, né? É o chat, é o chat passando pano. Desculpa, Júlia, eu achei que você estava falando que a gente estava passando pano. Vamos falar sobre outra injustiça, Guga. No sábado, a ativista e artista Preta Ferreira e a família dela passaram por uma abordagem policial que foi denunciada nas redes sociais. A Preta estava com a família no carro quando foi abordada por policiais de São Paulo que agiram de forma, adivinha, truculenta, como sempre. Apesar de não ter encontrado nada de lícito no carro, a família foi detida pela polícia lá no local por quase duas horas. Vamos ver o vídeo. o policial está apontando a gente. Levanta a mão, Kelly. Kelly, vem para cá. Calma, calma, venha. Para, calma. Gente, fomos parados aqui pela polícia, apontando a arma para mim, para minha irmã. Que absurdo. Duas horas, Guga. Duas horas, é aquele caso que é uma exceção, a exceção no meu nome de um milhão já e sempre com um negro. É aquele que, enfim, é sempre com um negro esse tipo de situação. Duas horas ali, detida junto com a família, no caso, a irmã e dois sobrinhos. Os caras colocaram arma no rosto deles, enfim, sem necessidade nenhuma. Para que você usa uma arma de fogo para abordar uma família, ainda mais numa situação onde você simplesmente não encontrou nenhuma irregularidade. O motorista estava com a carteira, o carro estava com os documentos. Não tinha por que mantê-los ali nessa abordagem e foi isso que aconteceu por duas horas. Uma família, obviamente, negra, com uma ativista muito importante que defende os sem-tetos, que, enfim, tem uma voz muito forte em causas sociais, é uma pessoa reconhecida. Então, é aquela situação em que é aquela coincidência que não tem como ser coincidência. vamos lembrar que a Preta foi presa em 2019, com certa distorção durante a gestão Dória, ficou 100 dias presa e depois libertada porque não tinha absolutamente nada contra a Preta. Um beijo para a Preta, inclusive, uma amiga muito querida, muita nossa solidariedade a ela para esse tipo de abordagem bizarra que ela sofreu da polícia de São Paulo. Vamos agora, Guga, estamos caminhando para os gragolejos finais desse programa, para o melhor que você não viu. O melhor que você não viu, você pode mandar sugestões para a gente como nos outros quadros todos, a gente sempre fala, arroba Guga no Blá, para o Guga nas redes sociais, inclusive no EFans, e para mim no arroba Deluca William no Instagram, arroba Deluca no Twitter e também nas nossas zap zap, que é isso? 11-988-99-2893, não mandem obscenidades que o Guilherme Bessa é que assiste lá e a Laura é... Pode mandar a foto da sua salsicha, sim, Guilherme. É... A gente fala sobre mortadela, Guga, diz os bolsonaristas, não é pão com mortadela, o pré-candidato a vereador Ailson Santa Maria do Amaral em Igarapé-Mirim, no Pará, fez uma distribuição disso aqui, ó. As pessoas para receber alguma mortadela, Guga. O cara simples, olha. Hoje à tarde eu tirei para vir passear aqui na rua Zeca Afonso, na Vila Maiuatá. Nós estamos de boa, sabe o que é de boa? E aí, como eu sou dos papelãozinhos. Da Vila Maiuatá e gosto muito desse povo. Com a mortadela em cima do... Eu tirei aqui uma hora de tempo para vir brincar com eles, certo? E estou fazendo um sorteio aqui de 100 reais. Bora ver quem é que vai ganhar os 100 reais. Certo? Vamos vender esse nome aqui. Jesus! Será que é isso? Será que é isso? Jesus! Jesus! Cara, isso não é compra de voto descarada? Então, Guga, assim, há tantas... Eu estou no dinheiro! Estou sorteando. Há tantas camadas de crime nesse vídeo. Crime... Acho que o crime eleitoral está meio claro, mas tem o crime sanitário também. O cara está com as mortadelas cortadas em cima dos papelãozinhos ali no meio da rua. O que é a galera pegando a mortadela? Limãozinho tira as bactérias, pô. É verdade. Só no tiro do crime eleitoral, Limãozinho. Inacreditável. Pois é, agora a gente comete crime eleitoral, grava, joga na internet, divulga, enfim, está escolhendo uma ação completa. Se esse sujeito for eleito e puder, de fato, assumir o cargo, é escolhendo uma ação completa. Ele está simplesmente se gravando, cometendo um crime. É praticamente o pessoal ali do 8 de janeiro invadindo o Congresso com um celular na mão. E falando em cometer crimes e pessoas filmadas cometendo crimes, um militar da aeronáutica foi preso em flagrante no sábado, dia 9, após furtar grama de uma praça recém-inaugurada em Belém, no Parágoga. Dá pra ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Tipo, tem áudio o vídeo? Olha lá. Ele retira o material da praça do arame e coloca no porta-malas do carro. É, as nossas forças armadas, antigamente, eles pintavam meio fio de branco, pintavam árvore de branco até metade. Agora, a gente tem militar tentando dar golpe e roubando grama em pracinha, Guga. E aí, no meio da noite, chovendo, o cara sem camisa, indo buscar, roubar grama de pracinha, velho. Inacreditável. Olha a situação, sem camisa. Esse cara, ele estava dopado, ele estava sob efeito de medicamentos, porque ele pagou esse micão aí, enfim, de passar por um estrangimento de propaganda. E calvo, calvo. Dá dinheiro. E calvo, mais um calvo. Mas vale a pena? Quanto é que vale isso aí? Um punhadinho de gramado aí? Isso vale muito dinheiro? Deve ter roubado para botar em casa, né? É só para isso? Deve ser. Porque ele quer economizar 50 reais e botar em casa. quanto vale o seu gramadinho que você tem na sua casa? Aqui é um apartamento. A gente conseguiu ouvir o Vitinho. A gente queria não ouvir, mas a gente consegue ouvir, infelizmente, às vezes. Mais um militar pagando mil, que é o que a gente tem desde 1964, pelo menos. E para a gente fechar o nosso melhor que você não ouviu, o prefeito de Pirapora, Minas Gerais, criou o quarto poder na inauguração da sede do AB na cidade. Vamos ver que poder que é, Guga. O que é? O Vitor estava rindo aqui. Beleza. Beleza, beleza. Está aqui, está aqui. Prestar atenção no programa, ninguém quer, né? Ouve aí. O executivo, o legislativo, o legislativo, o judiciário, e a putaria, diz o prefeito, e vão tomar cachaça, Guga. O prefeito Alex César, o prefeito Alex César, qual que é a parte do Alex César? A gente não sabe. Mas o prefeito Alex César usou a inauguração da sede do AB em Pirapora, deixa eu ver qual é o partido dele, para falar do quarto poder. A putaria faz sentido no Brasil, não faz, Guga? Sempre foi o quarto poder, e o poder mais relevante. Está até acima dos outros poderes. Não tem nada que decida mais os rumos do Brasil do que a putaria. Agora, esse cara, certamente, não é evangélico, né? Não é crente, o que já é um... Não é aqueles políticos fundamentalistas religiosos, o que já é um ponto positivo. Será que? Ele é do PTB, do partido do Roberto Chefe. Às vezes faz essas coisas, tudo o Guga que também é, mas nós vamos descobrir aí. O prefeito de Pirapora. E com isso, nós fechamos o nosso macetado de notícias, e nós vamos falar agora sobre mais uma oportunidade incrível que o ICL tem para a gente aqui. Ontem, a gente teve a belíssima aula com a Maria da Penha, o web binário, segundo o Guga. Estava a nossa Vivian Mesquita, estava a Eliane Alves Cruz, estava a Bárcia Tiburi, a Manuela Dávila, a Vivi, o Edu, e a Maria da Penha foi entrevistada pelo Edu lá no Ceará. Baita aula, importante demais, quem acompanhou sabe como foi incrível, e a gente está lançando mais uma novidade. Aqui, meu amigo, se você assina a Netflix, logo você vai cancelar o assinador do Netflix, porque o ICL está uma máquina de novas produções, e começamos com essa nova... Amigo, Oscar é um de menos, o Oscar é o por baixo que a gente vai ter a partir de agora no ICL. A nova produção, original do ICL, Máquina de Moer, Reputações. Vamos assistir, Guga, imperdível, vamos ver o trailer dessa baita série. O objetivo é limpar a cena do crime para macharar. E o trabalho deles era assassinar a Reputações. A gente vai ter um dia aí do Homem da Vida, esse energúmeno aí. A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Assine agora, vire membro do Instituto Conhecimento Liberta para ter acesso à nossa plataforma. Se você entrar na plataforma, depois a gente traz um print aqui no Rolê. Parece Netflix assim mesmo. Os cursos, os documentários, os filmes. Está belíssimo e as produções de altíssimo nível com a nossa equipe do ICL Técnica que faz uma baita, uma baita produção sempre. Se inscrevam, virem alunos do Instituto Conhecimento Liberta em roleicl.com.br Usem esse link para fazer a inscrição de vocês, façam a assinatura e vamos lembrar que você ganha acesso não só a isso, mas também a mais 250 outros conteúdos exclusivos. E aí, galera, o primeiro episódio vai estar disponível na plataforma hoje, às 20 horas. Está aberto o meu ponto aqui. não percam essa produção que vai ser incrível. Não dá para perder, né, Google? Uma baita produção aqui da nossa equipe do ICL. Sensacional, cara. Estou empolgadaço, muito bom, é importante explicar essa guerra de narrativa e essa extrema-direita é tão lixo que olha os alvos deles. Eles atacam a Marielle, a Maria da Penha, o Paulo Freire, enfim, eles atacam pessoas que são tão relevantes para a história do Brasil, para a democracia, para a sociedade, que influenciaram de maneira muito positiva a sociedade e são alvos da fúria, do ódio dessa gente que tenta, sim, vencer a guerra da narrativa a partir da mentira, do ódio, do linchamento moral. Então, é um ótimo contra-ataque de quem defende a democracia essa série do ICL. Aguardo vocês fazer a inscrição de vocês lá, roleicl.com.br e aguardo vocês aqui amanhã, a partir das 11h30 da manhã, Guguinha, um beijo para você e até amanhã. Tamo junto. Até amanhã, galera e acompanhem, repito, acompanhem essa série que vai valer a pena. Eu achei sensacional esse trailer e... Aí, ó, guerra de narrativas. Eu beijando o Xandão. E amanhã tamo juntos aqui 11h30. É nóis. Beijo, Guilherme, e beijo a equipe toda. Kisses. Valeu, até amanhã, gente. 11h30 tamo aqui. Valeu, beijo, tchau, fui, valeu. Olá, bom dia, salve, salve, salve. Graças a Deus hoje a sexta-feira. O objetivo é limpar a cena do crime para macharar. E o trabalho deles era assassinar reputações. A filosofia aí do homem da vida, esse energúmeno aí. A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Música 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 Música